E olha, todo mundo sabe que na pandemia nós estamos enfrentando nos últimos meses uma situação muito difícil, né? Não era permitido se aglomerar nesse carnaval. Nós temos imagens de aglomerações de fulhões, mesmo com o carnaval de rua proibido. Os vídeos mostram blocos em cidades do interior de Alagoas. Veja na reportagem do Alan Garcia. Boca da Mata, Marechal Deodoro e Traipu foram as cidades onde as festas foram registradas em áreas públicas. O que não é permitido pelo decreto do governo do estado de Alagoas. Na cidade de Traipu, prefeito e vice-prefeita foram as pessoas que fizeram esses vídeos, essas imagens. E pelo contrário, deveriam estar dando exemplo, já que é proibido a realização de eventos em áreas públicas durante esse carnaval por causa da pandemia. Nós entramos em contato com a prefeitura de Traipu, que por enquanto não nos respondeu. A cidade de Marechal Deodoro disse que vai apurar o que aconteceu para só depois falar qual foi o resultado desta apuração. Em Boca da Mata, a prefeitura também não deu resposta. Nós entramos em contato com o Ministério Público do estado de Alagoas, que disse que está ciente do que está acontecendo. Está recebendo também essas imagens, essas fotos. Está apurando, mas só vai se posicionar após o carnaval. Nós procuramos também a Polícia Militar, que até o começo desta tarde não falou sobre o assunto. Da Ponta Verde, Alan Garcia. Em nota, a Prefeitura de Marechal informou que nenhuma das festas realizadas na Vila dos Pescadores ou na Praia do Francês foram autorizadas pelo município. E que um decreto publicado no Diário Oficial do município, em 25 de janeiro, proibiu a realização de eventos públicos e privados sem o cumprimento de requisitos básicos dos protocolos sanitários, conforme as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e Associação dos Municípios Alagoanos. O decreto permite a realização de eventos privados após a aprovação do setor de fiscalização, seguindo as regras quanto à comprovação vacinal dos participantes, quantidade de pessoas no local, uso de máscaras e aferição de temperatura, além de pontos de higienização espalhados pelo evento. O decreto é válido até o dia 31 de março de 2022. A Prefeitura de Marechal Deodores clarece ainda que não recebeu nenhuma denúncia sobre a realização desses eventos e que denúncias podem ser feitas pelo telefone 99658 1533 ou até mesmo para a polícia pelos números 190 e 181.